Olá, como é que você vai? Tudo bem? Aqui é o Gerson, dentro das plantas. Eu venho aqui falar pra você, mostrar pra você a semente do abricó da praia. O abricó da praia é uma ave que cresce aproximadamente de 8 a 9 metros. É uma ave do tronco grosso, bem crespo, com as folhas médias e lisas. E se o fruto é semelhante ao fruto de limão, daquele limão verdadeiro, que é o limão tétil, não, o limão verdadeiro. E também é semelhante àquela fruta chamada pitona. E mostrando também que essa planta é uma planta medicinal. Não sei se você conhece o abricó da praia. Você procure se informar, você procura se informar qual o benefício do abricó da praia para a saúde. Aí você vai encontrá-la, o benefício. Eu tenho também sementes, pra você fazer um plantinho de mil ou duas mil mudas na sua fazenda, na sua chacra, aonde você quiser. Você pode plantar o abricó da praia, tanto diretamente no solo, como você pode plantar como decoração em vaso. Fica muito bonito o abricó da praia plantado em vaso. Ok? Então, essa semente, cada quatro sementes é que está de um fruto. Tá? Aqui tem um fruto, dois frutos. Aqui tem... Geralmente, positivamente, é quatro sementes. Tá? Essa aqui eu consegui, tirei quatro, quatro, oito, doze. Teve fruto menor que dois, dois sementes. Teve outro que dá três. Mas, geralmente, dá quatro sementes. Então, esse aqui, meu querido e a minha querida, é o abricó. Semente do abricó da praia, que eu mostrei pra vocês. Vê no meu vídeo, que você vai ver o abricó da praia. Tá? O abricó da praia é uma planta... É uma ave de porte médio. Não é uma ave de porte grande, pelo menos foi coisa que eu já vi na minha região. A minha região aqui, em Felocaba, ela tem quase oitocentos mil habitantes ou mais. E eu só encontrei até agora um pé dessa planta aqui. Que é isso que tem aqui no meu bairro. Tá com a gente? Então, se multiplica por semente ou se multiplica por alporquia. Tá ok? Nunca fiz estaquia dele. Mas, pelo menos, alporquia e destaquia, bem provável. Tá ok? Então, você veja, se informe a respeito do abricó da praia. Caso você queira adquirir as sementes, é só você entrar em contato conosco no telefone DVD 159-88-14000. Ok? Então, tem um forte abraço. Fique com Deus. E um beijo no seu coração. E um beijo maravilhoso pra você e pra sua família. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço. E fique com aquele bom Deus. E o Senhor Jesus Cristo. Aproveita. Dá um like, hein? Inscreva-se no canal. Tchau. Tchau. Tchau.